Fala galera que assiste o meu canal, xalão, boa noite a todos, tudo bom? Vou mostrar aqui essa adega que eu fiz agora há pouco para o cliente, né? Ela mede 1,20m daqui para cá, daqui para cá mede 90m, ela tem aqui onde você botar litro, né? Litro grande, aqui também, aqui embaixo tem como você botar as garrafinhas pequenininhas, aqui embaixo aqui também, aqui também tem como botar a garrafa pequena, aqui, e aqui são 4 negócios de botar a taça, 1, 2, 3, 4, né? Uma adega bem gigante, ficou bem show de bola, deu uma queimada nela, passei um verniz e encolou para ela ficar assim com esse detalhe, está vendo? Queimado, ficou muito show. Olha, está uma buchuda feia ali do lado, né? Mas é galera, ficou muito bom, viu? Ficou muito show. Então, quem gostar do vídeo, dá like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, e clica no sininho para receber todas as notificações, viu? E até o próximo vídeo aí, boa noite, xalão a todos.